Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta. Que nada mais é que uma entrevista, uma conversa, uma live que eu faço com meus alunos e minhas alunas do programa Investidor Sempre em Alta, pessoas que tiveram algum início, que a gente vai conhecer hoje, o início da Priscila, investindo na Bolsa e por algum motivo elas decidiram implementar o método Investidor Sempre em Alta e hoje conseguem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Então hoje a minha conversa vai ser com a Priscila, eu quero em primeiro lugar te agradecer, Priscila, pela tua disponibilidade em a gente fazer essa conversa aqui. Para mim é muito legal sempre conhecer a história dos investidores e das investidoras Sempre em Alta. Então ver o que aconteceu, quais são os resultados, como você está se sentindo hoje, eu gosto muito de ver isso e com certeza compartilhando essa tua história com mais pessoas a gente consegue inspirar muito mais gente a investir da forma certa na Bolsa, sem ficar nesse mar de notícias, de confusão e muita gente perde dinheiro e a gente está justamente aqui para tentar influenciar e inspirar mais pessoas a agirem da forma certa, com sobriedade e tenho certeza que teu exemplo vai ajudar muita gente. Então em primeiro lugar eu só quero te agradecer a tua disponibilidade, Priscila. Não, legal. Então, como começou? Isso, isso que eu ia te perguntar agora. Eu ia te perguntar antes, de onde que tu está falando? Eu falo de Santa Catarina e Rio do Sul. Rio do Sul, Santa Catarina. Show. Priscila me conta, qual é a história, a ligação da Priscila com investimentos e como que a gente se conheceu? Não sei se fui eu que esbarriei em ti, como é que aconteceu essa história aí? Ah, então, eu gosto do mercado financeiro desde os 18 anos, já faz um tempinho. Que legal. E daí eu priorizei outros investimentos. E daí, de repente, quis investir na Bolsa e comecei. Desculpa te interromper, quais investimentos que tu fazia antes? Eu comprei de imóveis, previdência, fazendo uma pizza, cada fatia uma porcentagem, poupança, como a gente fala, a margem de segurança que a gente tem que ter quando a gente faz investimentos. E daí eu falei assim, então eu vou investir um pouquinho na Bolsa, ver se eu ganho. Show. E eu perdi. Perdeu? Vamos ver essa história aí, vamos ver essa história aí, vamos lá. Tu tá achando engraçado, né? Não, porque eu também perdi. Hoje eu acho engraçado, hoje eu acho engraçado, porque eu lembro que eu consigo rir, mas na hora a gente não consegue rir. Eu sei bem como é que é. Mas olha só, isso era até 2019... Quando que começou? 2019. É, novembro de 2019, eu peguei um capital e falei assim, não, vou brincar, vou ganhar dinheiro. E o que que tem que desperdiçar essa vontade de investir na Bolsa, assim? Lembra? Ah, é porque a poupança, a previdência é só pra tu guardar, né? É, e começou a cair a rentabilidade desde 2017, 2018. É, foi negativo. Teve um ano que a previdência rendeu 17%, 23%, e daí agora... Agora é 2, 3, 4 no máximo. E olha lá. Então, a queda na rentabilidade dos investimentos mais conservadores te atraiu pra investir na Bolsa. E aí, como é que tu investiu na Bolsa? Como é que foi, assim, lá em 2019, novembro de 2019? Então, eu já tinha 100 reais numa corretora. E eles nunca me ligaram, né? Claro, 100 reais, quem é que vai brincar com 100 reais, né? Daí eu fui lá, atualizei meu cadastro e coloquei um dinheiro. Mas eu não verifiquei taxa de corretagem. Eu não... Como é que é? Fracionado. Nada, né? Mercado fracionado. Digitei as 10 principais ações lá e vou comprar. Que beleza, né? Eu vou ganhar dinheiro e sobe, sobe, sobe. Meu Deus. Um mês, 50% a menos do capital. Falei, que brincadeira que eu fui fazer, né? Virgem Maria. Peraí, foi lá, selecionou 10 ações. Em um mês, 50% de queda. É, porque foi bem no final de 2019, né? Tum, deu aquela queda majestrosa. Janeiro caiu mais ainda. E eu falava, meu Deus. O que eu faço agora? Não vou mais brincar, né? Daí veio a pandemia. Daí a gente fiquei em casa. O que que tu pensou, assim, quando teve essa queda? De 50%? Sobre a bolsa, assim. Ah, agora vou esperar. Vou esperar ou não me meto mais nisso? O que que eu vou fazer? Não me meto mais nisso. Vou esperar. Né? Era um capital que eu não utilizava. Então, vou esperar. Porque eu sei que é um ciclo, né? Que volta. E aí tu chegou a investir mais ou não? Não. Ou deixou parado o que ele falou lá? Deixei parado, que tava de chorar, né? Tá. Não, eu perdi 35% em dois meses. O teu impacto foi mais forte que o meu. Sim. Não, é porque depois que eu comecei a ver as lives, né? Te seguir. Porque quando a gente começa a ter tempo, a gente começa a estudar mais, né? Daí a pandemia serviu pra isso. Daí eu ainda falei pro meu esposo. Será que eu faço o curso? Será que eu não faço? Eu vou ter que acordar todo dia, 7h30 da manhã, assistir as lives. Era 7h30 ou 7h20? Não lembro. É, 7h27. Deixa eu te perguntar que turma tu é da 4, eu acho. Acho que era 2 ou 3. Não sei, era bem no comecinho. Deixa eu olhar aqui. Da 4, da 4. Eu tenho anotado aqui, ó. Da 4. Isso foi no início do ano passado. No início de 2020. E como que a gente se conheceu assim? Foi por meio das redes sociais? Foi por meio das redes sociais, é. É, eu seguia outros, né? E eles usavam uma linguagem muito ruim. Muito snob, né? Que eu acho que a gente tem que... Tu pode investir 100, 200, 300. Não tem valor, né? Não tem. E daí, os outros ficam dizendo que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode sair pra comer uma pizza, tem que economizar. Não é assim, né? Tem que cortar até o oxigênio pra investir. Ah, tem que... Eu sempre li bastante, então... Tem gente que usa uma linguagem que eu não concordava. Então, a sua linguagem com a minha fechou bem direitinho. E daí, então, eu comecei a acompanhar as lives e fazer o curso. E quando eu montei minha planilha de ações, Jesus amado, tudo errado, né? Tava tudo errado antes. Tudo errado. Eu falava, meu Deus, ROI, prejuízo, tempo de retorno. Falei, credo. Meu Deus do céu. E daí, eu realizei uns prejuízos, né? Daí, eu troquei de corretora, porque a outra que eu tava era muito cara. Por exemplo, se eu investia 100 reais, a taxa de corretagem era 18. Ganhava 10%, 110. Então, eu sempre tava perdendo, né? Tava sempre perdendo. Porque, ó, 18 de 100 é 18%. É 18 pra comprar, é 18 pra vender, né? É. E pelo valor, eu sei que corretora é. Então, era 18,90 ainda. Era quase 19. Então, assim, pra investir 100 reais. Por isso que eu perdi muito rápido o capital. Achava que tava ganhando e... Olha que legal. E tem um ponto muito importante aqui, ó. Que tu pegou as 10 ações, as 10 maiores ações que tu comentou, né? Que foi as que tu investiu e viu aquela queda de 50%. As famosas, né? As famosas. Essas 10, geralmente, a maioria delas, não sei se todas, porque eu não sei quais são, mas a maioria delas tá no índice Bovespa. Que é uma maneira que a gente tem de investir e ter a rentabilidade média da bolsa, né? Então, quando a gente consegue sair do índice Bovespa e focar só nas ações boas que a gente consegue analisar, aí é coisa da Buda, né? Tu percebeu isso na parte? Esse negócio de mais acessadas, não sei o quê, cai fora de tudo isso. Entendeu? Essas viquinhas, geralmente, dá ruim. É, então... Eu vi uma reportagem até, eu não lembro onde é que foi. Depois eu procurei e não encontrei. Eu não anotei o link. Geralmente, eu anoto o link. Mas teve uma reportagem aqui e lá fora, nos Estados Unidos, onde eles compilaram e pegaram assim, ó. As ações que eram as queridinhas, as da moda, 2, 3 anos, 5 anos atrás. E compararam com aquelas ações mais esquecidas. Quais que tiveram as melhores rentabilidades? As queridinhas, geralmente, tiveram as piores se não caíram. Porque o fato... E aí eles justificaram, né? O fato de ela ser uma ação queridinha faz muita gente lá comprar, o preço sobe pra caramba e ela continua queridinha e vai subindo, 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 até que chega uma hora que ela para de subir, né? Então, a informatização as queridinhas é realmente um problema. É, daí eu sempre gostei do mercado financeiro. Daí eu tenho umas lá. Daí eu investi 200 reais numa ação, assim, que eu achava que, meu, vamos investir. Se der, deu. Se não der, não deu. E todo mundo que eu falo, mas tu é louca de comprar isso. Diz assim, é, mas é a loucura que a gente tem que ter, né? E vende isso. Ela já me rendeu 800% em um ano. E ninguém acredita? Daí eu penso, por que que eu não vou ter tudo louco? Eu acredito porque eu vi o teu print hoje que tu me mandou. Mas é que louco, né? E o legal é que, assim, ó, tendo uma rentabilidade, claro, 800% não é algo fácil de se ter, não é algo que a gente consegue saber antes, né? Que vai dar 800%. Mas o legal do investimento... Eu tinha botado todo o meu capital lá. Exato. Mas o legal do investimento em renda variável como um todo e não só ações é justamente isso, sabe? Que a gente tem um máximo de ganho possível que é ilimitado. Não tem um teto, um limite, né? Então, poxa, quanto que eu posso perder em qualquer investimento na Bolsa? O máximo é 100%. Não tem como eu perder 800%. Agora tu tá tendo um ganho de 800%. Então, por exemplo, tu poderia perder 100% do valor investido em 7 ações que tu continuaria ganhando dinheiro mesmo assim. Por causa de um ganho de 800%. Isso que é o legal, né? E quanto mais tempo a gente foca em investir, essa rentabilidade com certeza aumenta. Fica bem mais fácil de encontrar ações que sobem 500%, 1000%. É, agora o meu problema é o que eu faço com as minhas ações? Que eu não quero mexer nelas, né? Elas estão queridinhas. Agora que tá bonito, ela tá queridinha. Vou te dar uma dica, ó. Tem uma aula lá no módulo multiplicar e a gente tem que ter sangue frio pra fazer isso. Que é quando vender uma ação. Mas na prática, tu vai ter que pegar, reanalisar a ação e refazer a pergunta. Hoje eu compraria ela de novo? Ao preço que tá? Aos indicadores que tá? E aí, quando a resposta for não, aí é a hora de agradecer e se despedir. E justamente buscar uma outra que possa ter toda essa valorização, né? Porque aí a ideia é a que não teve toda essa valorização ainda, é muito mais provável que possa ter do que a que já teve. Então, a ideia é a gente focar naquelas que entram nos critérios, né? E agradecer esse lucro. É, então, eu recomendo as pessoas olharem a corretora, fazerem uma ficha, olhar, né? Não ir naqueles 10 anos acessados, né? Perguntar pra alguém que ação você compraria? Qual a empresa? E vai lá, vai pesquisar. Quando a gente vê, tem empresas que a gente nem imaginava, entendeu? É, isso é pura verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta, Priscila. Como é que tu te sentia... Tô tentando traçar um antes e um depois, assim. Como é que tu te sentia investindo antes de implementar o método e depois que começou a implementar o método? Ah, então. Antes eu não sabia nem de fundamentos, nada. Eu só era... Como é que eu vou dizer? Ia na... da galera, né? Ah, compra lá Magalu, Via Varejo, Petrobras. Então, só a moda, né? E hoje a minha carteira praticamente não tem a renda fixa, não tem a moda, entendeu? E como é que... E como é que tu te sentia antes, assim? Tu ficava apreensiva fazendo isso? Principalmente depois da queda? Como que tu te sentia em relação a investir dessa maneira? Ou tu achava que era assim e tava tranquilo? É... Como é que eu vou te dizer? Ninguém... As mulheres não falam muito disso, né? O que é que é mulher que entende de mercado financeiro, de taxa de juros, de percentual, quanto que tu tem guardado, quanto que tu não tem. Então, é difícil, sabe? As pessoas entenderem que uma mulher entende um pouquinho disso, entendeu? A gente tá aqui pra mudar a situação. A tua história vai ter várias mulheres que estão aqui, ó. É, ontem eu também assisti e vi que, né? Assim, tem um preconceito contra a gente, entendeu? Geralmente é homem que tá no mercado financeiro, que lida com isso. Então... Eu não vejo isso. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi isso acontecer. E o legal é que na nossa comunidade, nos investidores sempre em alta, a gente tem um percentual de mulheres que é quase 40%, sabia? É mais do que a média da bolsa. Então, dentro da nossa comunidade, tem bastante. Mas eu digo, quanto tempo vai durar isso, entende? Eu já leio mercado financeiro desde os 18. Livro, mente milionária, quanto que eu tenho que guardar, entendeu? Então, assim, é uma sementinha. É uma sementinha que a gente tá plantando, mas vou fazer o seguinte, ó. Eu abri os comentários agora. Eu quero saber quem vão ser as próximas mulheres investidoras sempre em alta. Manda um comentário aí, ó. Por quê? Como que a gente muda a situação, né? Uma coisa que a gente pode fazer é mostrar, por exemplo, exemplos como o teu exemplo, como o da Karina, como o da Ivana, que eu já fiz um podcast com elas também, como o da Naima, que eu vou fazer um podcast amanhã, e assim vai inspirando mais pessoas. E, olha só, Andréia, já falou eu? Porque assim a gente consegue inspirar mais mulheres, porque assim, ó, não tem diferença nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. O que acontece muito é que tem um histórico e que tem mais homens investindo. mas assim, é muito simples mudar essa realidade. É só a gente conseguir inspirar cada vez mais pessoas, mostrar como que as coisas funcionam e que a mulher se sinta segura. Porque às vezes até, não sei se essa é uma percepção minha, mas às vezes o homem, ele é mais, até por mim, pelo meu exemplo, o homem é mais porra louca, assim, o homem é mais, esse não é o termo correto, mas ele vai, sabe? e a mulher, às vezes, ela é mais responsável. E aí, ela age diferente. Então, talvez, por causa, é porque tem muita, olha que legal quanta gente, tem muita crença sobre, negativa sobre bolsa, né? E as mulheres são mais responsáveis, na minha opinião, do que os homens. Pela minha experiência, e eu falo por mim, né? Então, quem sabe, esse monte de coisa que está mudando com a educação financeira, vai fazer e já está subindo o número de mulheres investidoras, ó. Olha quanta gente aqui, Priscila. E um ponto positivo, que foi que eu achava que eu estava investindo em uma grande corretora, meu dinheiro estava seguro, mas em todas eles estão seguros, está seguro no caso, né? Então, assim, aí você, lá na famosinha, porque, não, lá está garantido, né? Mas todas têm lá o trâmite que é seguro, então, escolha que tiver menor corretagem e comece a... com uma fichinha. E, às vezes, a gente tem um medo, né? Quando a gente não tem o conhecimento de todo o processo, às vezes a gente tem medo de uma coisa que não é tão importante e a gente não tem medo de outra coisa que é bem mais importante. Tipo a corretora, né? A corretora, hoje tu já sabe que o mecanismo de uma e de outra é praticamente o mesmo, não tem muita diferença, né? O que muda é a questão de segurança. O que muda é as taxas. E, às vezes, a gente fica meio que preso nessa barreira da corretora, quando, na verdade, tem outras coisas que a gente tem que dar mais atenção, né? E me conta, Priscila, o que que te fez decidir entrar no programa? Tu lembra? Poxa, vou decidir implementar esse método. Quero aprender mais sobre isso. Tu lembra o que 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 te fez para despertar isso? A sua linguagem falando, eu achei que poderia entender, entendeu? Então, foi tranquilo. Eu assisti toda a live lá, o mês todo, eu acho que foi, né? Todo dia. 20 dias, né? Foi. Foi 20 ou 30 dias. O café sempre... Foi bem puxado, assim. Todo dia, acordar. Então, assim, eu me identifiquei. E quando a gente gosta já de um produto, se identifica com uma linguagem, é fácil. E daí, depois, tem que fazer as tarefinhas, né? Não, tem que fazer o dever de casa. Aí não adianta. É. Daí eu lembro que uma vez eu perguntei, qual é o que eu vou comprar? Eu não vou contar. Ah, cada um sabe da sua, tu disse. Daí eu, ai, meu Deus, vou ter que descobrir. Descobrir, né? Pá, que legal. Isso que eu ia te perguntar agora. Porque, beleza, achou que a linguagem era boa. E entrando no programa, assistindo o programa, conseguiu entender? Tu consegue traçar, assim, uma Priscila, hoje, implementando o método e uma Priscila antes? Tu consegue ver diferença? Sim. Tu entende hoje? Sim, sim. Não. Isso é as mais acessadas nem óleo, né? Meu Deus. Nossa, e isso acaba dando mais tempo livre, né? Pra gente. Porque a gente consegue sair desse, das notícias, dos rankings, de todo esse negócio e consegue focar no que realmente dá resultado, né? É, agora tem que encorajar de investir mais, né? Mas o dinheiro que eu investi tô bem contente, né? Se estivesse na poupança, não sei quantos anos levaria pra... Vamos fazer a conta. É isso que eu vou te perguntar agora. Primeira coisa, assim, hoje tu se sente tranquila pra investir? Ou tu tem alguma insegurança ainda? Como é que é, assim? Comparando com o passado? Não, porque que nem hoje não vi o fechamento da bolsa, mas eu vi que minhas ações estão lá tranquilas, entendeu? Então, nem sei se hoje caiu ou subiu, mas não baixou um real a minha carteira. Isso que é maravilha. Não saber um sintoma de quando a gente sabe o que tá fazendo é isso. Quando a gente tá seguro do que tá fazendo, né? A gente não precisar ficar olhando todo dia, porque daí... E claro que é um processo, né? No início a gente fica olhando todo dia, depois espaço, depois uma semana, depois vai aumentando. Mas isso é um baita sintoma, um baita sinal que diz, né, que tu realmente tá confortável investindo. Que legal isso. Aquela ação que rendeu 800%, hoje rendeu 25%. Meu Deus do céu. Eu falo, meu, ela podia vender mais. Ah, tu comentou das ações. Não, mas eu não aumentei o capital nela, porque ela é uma ação de risco, tá lá os 200 reais iniciais, entendeu? Então, é pra eu ver como é que funciona isso. É muito importante, é a diligência na hora de fazer o investimento, né? Como eu sei que ela é uma ação de um setor específico, uma ação mais volátil, uma ação mais arriscada, eu coloco uma parte menor do meu dinheiro investido. O que tu fez é excepcional, é exatamente isso. E aí, às vezes a gente pensa, né, não, se eu vou colocar uma parte menor do meu dinheiro investido nisso, não vai dar resultado. Olha aí, não tem como discutir com o número, né? Porque a gente, esse é o grande ganho da renda variável, né? A gente, da Bolsa de Valores, enfim, a gente consegue ter ganhos muito maiores do que 100% com o passar do tempo. E capturando um, um, dois, três, quatro, cinco, um desse por ano, talvez não vá ser um desse por ano, tá? Mas um desse a cada cinco anos, digamos assim, a gente consegue alavancar muito a rentabilidade da carteira como um todo e assim a gente consegue acelerar em busca dos nossos objetivos. Cada um tem os seus, né? É, mas eu tenho lá ações que 150, 180, 200% e essas ações não estão ali nas 10 mais acessadas. Então, eu acho muito louco isso, né? Que legal, que legal que tu percebe isso. Porque assim, isso é um problema, sabe? Por que que tanta gente perde dinheiro na bolsa? É porque, só explicando um pouquinho o processo, né? Quando uma notícia ela é divulgada, todo mundo tem acesso àquela informação ao mesmo tempo. Então, vira as queridinhas lá. Todo mundo tem acesso às queridinhas. Por que que o preço de uma ação sobe, né? É porque tem muita gente comprando. Então, quando uma ação vira queridinha, um monte de gente vai comprar. Um monte de gente comprando ela sobe pra caramba. E aí, chega num certo momento que ela para de ser queridinha. e aí ela começa a cair. Então, quando a ação ela é uma queridinha, o que acontece? Provavelmente ela tá cara. Só que a maioria das pessoas continua comprando, por isso que às vezes ela continua subindo e depois ela despenca. E é isso que explica por que que as queridinhas não são as que mais sobem, né? E olha só, o que que me motiva, assim, a fazer o que eu faço? Não é... Por isso que eu digo assim, ó, ah, não vou falar a ação. E não falo mesmo, porque na verdade, hoje tu não precisa, né? Porque o que eu gosto é ensinar o processo. É a pessoa conseguir por conta. porque, querendo ou não, se a gente segue uma recomendação, a gente fica lá no fundo inseguro, né? Poxa, porque não é... Tu não sabe exatamente por que que tu escolheu aquela ação. Foi uma outra pessoa que escolheu e te indicou. Por mais que essa pessoa tenha um bom histórico e tal, na minha visão, a gente não consegue ficar tranquilo, em paz, investindo numa coisa que a gente não sabe por que que investiu, que é só por que tá comentado. Por isso que eu gosto de ensinar a fazer. O que eu costumo falar é que ela... Eu ouvia isso muito do meu pai. Não é dar o piche, é ensinar a pescar. E agora a gente já sabe pescar muito bem, né? Deixa eu te perguntar quais são os resultados que tu tá tendo aí nesse um ano de aplicação do método. Ah, é... Eu tenho duas corretoras, né? Uhum. Tá investindo por meio de duas. Uma eu comecei em junho, depois do curso. já rendeu quase 100%. Meu Deus do céu. Não sei ali. E a outra tá em 65%, porque eu tive que recuperar a queda, né? Ah, naquela... Esse é aquele valor que tu passou por uma queda de 50%. É. Uhum. Que foi lá em 2009 que... Aquele print que tu me mandou, então, foi o print da que passou pela queda e depois subiu. Sim. Isso mesmo. Que é o print da menor rentabilidade. Dos 65%, não dos quase 100%. É. Caraca. Meu Deus do céu. Que maravilha, hein? Parabéns pelo teu resultado. É, e nessa carteira, claro, tem ações que estão lá negativas, né? Normal. Mas é que tem essa de 130, 180, 800. e... Olha só que coisa, né? A maior rentabilidade que eu tinha visto do investidor sempre em alta era a do Guilherme Halber, que era 507. Mas a tua aí deu 834, eu acho, né? Que me mandou ali. Agora, agora despontou. E olha que legal. Agora as mulheres estão ganhando. É. Não, não, mano. Vamos fazer competição. Os investidores e investidoras sempre em alta é uma família só. Não vamos criar rixa dentro da nossa comunidade, não. Olha só, Priscila. E o mais legal, assim, é que tu mandou, acho que está até nos meus destaques. Porque eu sei que vai ter gente que vai se assustar com esse número, tá? De 65%. E não quer dizer que vai ser 65% todo ano, tá, gente? Qual é o grande ganho da renda variável? Se eu tiver alguns anos com uma super rentabilidade, puxa, eu alavanco a minha rentabilidade. A cada cinco anos eu tiver uma baita rentabilidade como essa de 65% no ano. Eu consigo acelerar muito a minha construção de patrimônio, sabe? Eu só não quero que a gente fique com a expectativa errada. Todo mundo, ah, eu vou implementar o método e vou ter 65%. Não, não é certo. É renda variável. Varia, né? Mas o legal da renda variável é justamente isso. Tu comentou, né, Priscila? Tem algumas ações que estão rendendo 130, 180, 200 e pouco. Maravilha. Por exemplo, se a gente for olhar para o dólar, desde 2011 para cá ele está subindo quase 300%. Se a gente for olhar para o ouro, por exemplo, é um investimento que, se a gente for olhar no longo prazo, meu Deus do céu, ele é o investimento que mais subiu nas últimas duas décadas separadas e consecutivas. Então, quando a gente está lidando com a renda variável, isso que é o mais legal. A gente tem um maior potencial de ganho do que de perda. E quando a gente combina as coisas, a gente consegue criar o melhor dos dois mundos, né? Porque daí a gente tem os ganhos limitados e... Perdão. Tem as perdas limitadas e os ganhos ilimitados. E fazendo ali o que tem que ser feito, a gente consegue ter o resultado com o passar do tempo, né? É, o dólar está legal, mas o ouro está negativo. O ouro está caindo 2%, né? Pouquinho, né? Na tua carteira. É, está pouquinho, mas ele não anda, ele não sai do lugar. Mas que bom. Só vem um pouquinho, ele desce. Isso é bom. Agora, o dólar já está descritando. O dólar, tu me mandou ali, estava 61% da valorização. É, mas ele já fez resgate, né? Eu já resgatei e apliquei em ouro. É, a questão assim do ouro, eu quando comecei a investir em ouro, eu lembro, a primeira vez que eu comprei ouro estava R$138,80 o grama. Na época eu tinha ouro físico, eu tinha barrinha de ouro. E ele ficou parado e ficou assim por uns dois anos. Só que, quando começaram a vir, por exemplo, o perigo da China entrar em crise, quando começou a vir a guerra comercial dos Estados Unidos e China, quando veio a situação que a gente estava vivendo hoje, aí ele simplesmente despontou e disparou, né? Então, o ouro, ele é um investimento que ele se valoriza nos momentos das maiores crises, né? E aí é justamente onde a gente vai ter a maior rentabilidade durante as maiores crises. Se a gente for olhar, por exemplo, 2020, desde o início de 2020, né? A gente tem, vê que o ouro foi o investimento que mais subiu durante aquele período de tempo. Porque ele responde a esses eventos que são mais raros. Então, é bem normal. só que o nosso foco, né? O importante é que sempre esteja na amagar, na carteira como um todo. Porque, olha só, mesmo com o ouro estando com 2% de queda, a tua rentabilidade está 65%. Então, não te atrapalha. O ouro é o teu zagueiro, sabe? É aquele que vai te defender de que venha uma crise que seja o atacante, sabe? Imagina que tu está jogando, eu não sei dar um outro exemplo, mas um exemplo mais fácil para mim é esse. Mas imagina que tem um jogo de futebol e aí aquele cara que está ali defendendo, sabe? Ele está... O objetivo dele é fazer com que a crise não ataque, não me fira. Então, o ouro, eu sempre tenho que ter uma exposiçãozinha nele ali para que eu realmente consiga estar sempre em alta, né? Se eu não tiver, eu não vou ter um investimento que vai se valorizar para caramba num momento de... num momento de uma grande crise. Então, mesmo assim, às vezes... E é bem natural, mesmo às vezes ele dando uma quedinha, vai cair, e é normal. O importante é como que está o meu bolo como um todo, né? E o teu bolo está muito bem. A tua carteira está bastante volátil no curto prazo, porque ela é uma carteira um pouco mais agressiva. E está tudo bem, né? Ontem eu recebi uma pergunta da Valéria numa live. Poxa, por que alguns alunos têm uma rentabilidade de 40%, 50%, 60% e outros têm uma rentabilidade de 11%, 16%, 18%, 24%, 33%? Por que varia tanto? Porque depende de como cada um se expõe, né? Quanto do meu dinheiro eu tenho em renda variável, quanto do meu dinheiro eu tenho em ações, quanto que eu tenho em antiações, e cada um tem um perfil próprio. E aí, naturalmente, quanto maior for a quantidade de dinheiro que eu tenho em ações e menor de antiações, no curto prazo vai ser mais volátil. No curto prazo, se intervalo de dias, semanas, meses. Agora, com o passar dos anos, a gente vai conseguir estar sempre em alta. E aquelas pessoas que são mais conservadoras e está tudo bem com isso, cada um tem seu próprio perfil, né? Naturalmente, elas vão acabar tendo um pouco de resultado menor, talvez, não sempre. E elas vão ter menos volatilidade, menos mudança de preço no curto prazo. Tem um ponto lá, até não sei se tu já viu, eu incluí uma aula no módulo automatizar, onde eu mostro a partir de que nível se arriscar demais, ter ações demais, começa a ser prejudicial para a rentabilidade. Eu incluí faz uma semana, eu acho. Se tu puder, dá uma olhadinha lá depois. Que daí tu vai conseguir ter uma direção melhor de como mudar, já que tu quer fazer essa migração para deixar ela mais blindada. Eu quero blindar ela porque já perdi uma vez, né? Não, não. Se tu está sentindo que ela está muito volátil, tem que aumentar as antiações mesmo. Porque o foco é a gente conseguir dormir tranquilo. Pô, rentabilidade comparada com a poupança, nem dá para ter que comparar com a poupança. Seria mais de 20 anos de rentabilidade, só a tua rentabilidade desse humano, né? Não é 2020 completo, é uma parte de 2020 e um pouquinho de 2021. Então, se tu sente assim que deve deixar um pouco mais conservadora, respeita o teu perfil, sabe? Acho que nada vale mais do teu sono. Nada vale mais do consumo tranquilo. É que não está fácil, né? Guardar dinheiro, né? Porque, olha, perder está facinho, né? É, não, não dá para se arriscar. E se tu sente que... E é questão de curto prazo, né? Essa volatilidade toda. Porque para a gente não tem problema se a bolsa vai subir ou se vai cair. Mas no curto prazo tem essa volatilidade maior. Se isso está te incomodando, assiste essa aula lá que eu incluí. Eu acho que ela é a quarta aula de trás para frente. É, de trás para frente. Do módulo automatizar. Qualquer coisa, tu me pergunta lá que eu te mando o link, tá? Tá. Eu fiz um estudo bem completo que vai te dar uma baita clareza. E deixa eu te perguntar, Priscila, antes a tua rentabilidade ela tinha um nível, né? Estava na casa ali do 4, 5% ao ano, acredito? Lá em 2018, 2019? Sim. Na Previdência? É, pouco doce. Não, teve um ano que a Previdência até rendeu negativo, eu acho, né? 2019, se não me engano, estava 4% por mês negativo, 3%, um mês, 2%, ele falava, meu Deus do céu. É, que aí vai depender do fundo da Previdência, mas pode ter dado sim. O arrojado é, né? Ah, é nova, coloca lá 70%, daí deu aquela queda nas ações. E não tinha antiações, os fundos não usam esse tipo de mecanismo. É, e o gerente do banco não sabe indicar um fundo, né? Indica lá o que tá. Ah, esse aqui rendeu 3%, coloca lá. Daí tu vai, coloca lá, perde no mês. Então é... É, essa é a importância da gente saber o que tá fazendo, né? Muitas vezes a gente acaba ignorando isso, né? E pra mim, assim, não sei se pra ti é assim, então é uma pergunta que eu até faço. Pra mim, a resposta tá sempre em nós, sabe? Quando eu não sei o que eu tô fazendo, poxa, vai dar ruim, vai dar problema. Quando eu sei o que eu tô fazendo, é muito mais fácil eu ter resultado. Porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu não tô contando com a possibilidade de que alguém vai ser bom que vai acertar o que ele tá dizendo. Exato. Se eu sei o que eu tô fazendo, quem aprende não depende. Acho que essa é uma frase que eu aprendi que eu nunca mais esqueci na minha vida. Quem aprende não depende. Depois que tu aprende, tu já sabe o que fazer pro resto da vida. É, depois que eu aprendi a pesquisar, procurar ações, diversificar os ramos, né? Pegar um do varejo, do petróleo, comunicação. E daí tu vai lá, tem 10, tu escolhe uma, né? Daí tu vai analisar elas e escolhe a que tu quer. Então não é... E faz uma seleção, né? Não é só um setor. É. É uma seleção. A seleção é tipo uma... Oi? É, esses dias me falaram, ah, pega lá um banco. Não, esse banco não anda. Pega um banco que não é conhecido, né? Um menorzinho. Daí tu já vê, entende? Então, assim, os populares... É, as empresas menores indiscutivelmente são as que mais sobem. As empresas menores. É, daí eu fico às vezes olhando, meu Deus, esse banco não para de subir. E nunca tá lá nas mais acessadas. E os famosinhos, ah, sobe e desce, sobe e desce. Sempre na lenga-lenga. A gente mesmo seguindo tudo certinho, algumas ações vão desvalorizar. Por quê? Porque a empresa piorou e a gente não tem controle sobre o futuro. o segredo... E eu até fiz uma analogia, lembrei agora. É normal. Quem cozinha vai acontecer isso. A faca uma hora vai cair. A gente tá cortando carne, tá cortando tempero, vai cair a faca. Agora, é certo que a faca vai cair. Direção ao meu pé. Agora, como que eu faço pra eu não me machucar com a queda da faca? Esse é o segredo. Porque a faca vai cair. Vai ter a ação que a gente vai investir e vai desvalorizar. E não tem problema nenhum. Agora, como que eu faço pra não ser impactado por essa desvalorização? É só eu ter toda a estrutura de ações montada, eu ter toda a estrutura das antiações, toda a condenação certinho, que eu não sou impactado, né? E imagina, tem algumas ações que tu tem na tua carteira que estão em queda. Eu também tenho ações que estão em queda. E quando a gente sabe o que tá fazendo, quando tá em queda, a gente quer comprar mais. Porque tá mais barato aquilo que tem valor, né? Então, a gente não fica com esse negócio assim, meu Deus, tô perdendo. Não, tem uma oportunidade ali. E eu vou estar lucrando, se tá caindo aqui, eu tô lucrando em outra parte. eu posso pegar esse dinheiro pra comprar mais aquilo que tá mais barato e continua com o valor. Agora, se ela tá caindo e é uma ação ruim, aí eu tenho que vender. Poxa, ela era boa, ficou ruim, tem que vender e ir embora. Não adianta a gente se apegar, né? E tu tá fazendo isso e, poxa, não é por menos que tá tendo resultado que tá tendo. Que legal. É, a minha carteira ficou bem paradinha. Agora que eu comecei a... Porque, claro, eu investi tudo que eu tinha pra... Tudo que eu tinha que eu digo que eu poderia arriscar, né? Então, eu remodelei lá e deixei. Show. Colocou todo o valor que queria pra renda variável, né? É. Show. Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve alguma coisa, não sei se tu vai lembrar porque faz tempo, teve alguma coisa antes de tu entrar no programa que te dizia assim não entra, deixa pra depois, o momento não é agora, ou alguma pulguinha atrás da orelha, assim, porque a gente tinha se reconhecido há pouco tempo, né? Na verdade, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tinha visto meus vídeos há pouco tempo, tinha me encontrado nas redes sociais, tinha alguma coisa, uma pulga atrás da orelha, assim, o que que era? Normal que tenha, tá? É. Como é que eu vou te dizer? Paga no cartão, vamos ver se vai dar certo e, né? E foi. Mas tava confiante. Tava confiante. Tava confiante, porque pior do que eu já tinha sido, não tinha como ser, né? Perder. Verdade. Verdade. Entendeu? Então, eu já tinha perdido. Então, agora eu tinha que crescer, né? Aprender a fazer. Todo mundo sempre perde, só aprende quem perde. Quem não perde, é difícil, né? Quem tem melhorar, né? E vai, tem pessoas até que não vão perder. Elas vão aprender com o erro de outras pessoas, né? Por exemplo, tem gente que nunca investiu, nunca perdeu, vai aprender com meus erros que eu já perdi, com os seus erros, né? Porque daqui, com certeza, a galera tá conseguindo tirar muita lição. Tá passando, assim, muito legal. Vários insights. Eu, inclusive, anotei aqui. Mas, assim, alguém tem que perder pra ter aprendizado. Isso é verdade. E aí, a gente... Só que não adianta, né? A gente não conta pra ninguém, né? Comigo. Quando a gente perde, a gente também fica assim. É, tu tá falando. Eu tô falando. Tá tudo bem. Mas a maioria não fala, é verdade. É. Mas, assim, é parte do processo, sabe? Eu encaro, assim, a perda como um custo do aprendizado. Tu teve a tua perda, eu tive a minha perda. E se eu não tivesse tido aquela perda, talvez eu teria investido mais dinheiro e ia ter uma perda muito maior lá na frente, sabe? Então, quanto antes eu perder, melhor. Se eu puder não perder, beleza, aprendo com alguém que perdeu. Agora, quanto antes eu perder, melhor pra eu conseguir achar a rota certa. Que legal que... Mas, assim, como eu acompanho outros, ninguém fala, assim, como tem que fazer, como tem que analisar, entende? Então, assim, você ensinou o passo a passo pra mim. Então, pra mim, tranquilo. Os outros, acho que é muita, muita propaganda e pouco resultado, entendeu? Ah, que legal. Fico feliz. Porque o meu foco tá sempre no resultado. Se tá no resultado, eu fico contente. E eu gosto de passar uma linguagem simples, né? E tu falando na linguagem também foi outra coisa que eu fiquei bem feliz. É, só fiquei triste que tu não passa uma carteira, né? Daí eu tive que estudar. E eu fiquei feliz porque eu não te passei a carteira. É. Porque aí tu foi estudar e olha o resultado que tá dando. Daí assim, meu Deus, que ação que eu vou investir, né? Porque só tinha aquelas top lá, daí eu tive que procurar, perguntar nome e pesquisar. E deixa eu te perguntar agora. Ah, essa empresa é boa. Deixa eu te perguntar agora. Valeu a pena fazer isso ou não? Sim, a nomenclatura e essas coisinhas. Eu não sabia nada, né? Nada, nada, nada. Zero, 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 zero. Poxa, que legal, né? Porque quando a gente fala isso, às vezes a gente acha que, meu Deus, tem que ser um super especialista do mercado financeiro, tem que ter um MBA em Harvard pra conseguir investir na Bolsa. A gente tá falando do negócio de um ano atrás, sabe? E tu não sabia nada. E hoje tu já tem domínio completo. Na realidade, vai dar um ano do curso em abril, né? Em abril. Porque em março começou a pandemia, comecei a assistir as lives e acordava cedinho, 7h20, assistia e... Ah, tá. Foram 28 dias de live naquela época, eu acho. Agora eu tava lembrando. Eu fiz um desafio de 20 dias depois, um desafio de 20 dias depois, mas foi 28, que foi bem quando começou ali a pandemia. A pandemia, bem? Antes de entrar no programa, né? Não foi no programa. Sim, antes de entrar no programa. Que show. Que ideia de que eu decidir entrar. Que show. E se fosse hoje, entraria novamente. Eu quero saber se você tá satisfeita. Claro. Pai, que bom. Não, e assim, quando a gente tem dúvida, você responde e ajuda, né? Então, não demora uma semana pra responder. Essas coisas assim também ajudam, né? Não, o meu prazo é um dia útil. Pra eu responder pessoalmente, eu só peço esse prazinho aí. Um dia útil pra eu conseguir responder. Mas eu me comprometo a responder porque eu acho que assim, eu tenho uma coisa na minha vida e eu sempre escutei em casa isso e eu levo muito. Eu acho que isso faz vários investidores e investidoras sempre altas ter resultado. Não adianta muita coisa a gente ter ter informação só não adianta nada. Esse monte de coisa que tem na internet. Isso só confunde. ter acesso a conhecimento é bom, ajuda. Agora, tu conseguir estar junto com uma pessoa que já passou por um processo que tu já passou e já aprendeu é muito mais fácil porque tu tem a quem recorrer, sabe? Pra mim, seria muito mais cômodo pegar e colocar algumas pessoas de suporte no programa. Seria muito mais cômodo. Ficaria muito mais tranquilo pra mim. Só que eu acho na minha, pelo menos é a cresça que eu tenho que quando eu tô mais perto e eu gosto de estar perto dos alunos de todas as turmas eu me sinto melhor eu tenho mais certeza de que o conhecimento tá sendo passado da forma certa e eu acredito que quando o mentor tá perto ali a gente consegue ter mais resultado porque é assim na minha vida e em várias outras áreas. Eu gosto de ter alguém perto de mim, sabe? E é por isso que eu gosto de estar próximo e pegar na mão mesmo porque isso dá mais segurança e elimina a possibilidade de erro. Ah, sim. E a gente que está ali quer resposta rápido, né? Claro que o senhor está começando. Robô 0800 pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Baita dica aí, ó. Galera, até teve uma pergunta hoje na comunidade sobre robô. Gente, robô só vai roubar. O dinheiro vai comer, vai engolir. Não tem essa história. Robô só vai roubar. Priscila, obrigado por essa conversa que, meu Deus, essa uma hora que passou voando pra mim. Gostei muito de ter conhecido. Agora, a gente sempre tinha conversado por texto, por áudio, né? Gostei muito de ter conhecido uma energia muito boa. E obrigado por passar a tua história nos contar. Eu também estava curioso pra saber, meu Deus, essa rentabilidade toda, como é que foi que aconteceu. E que bom ver essa tua transformação, sabe? Essa tua mudança de... Tu investiu de alguma forma, achava que era de um jeito, foi lá, te expôs, deu errado. Que bom que deu errado rápido e agora tu está no rumo certo e tendo uma baita rentabilidade. Parabéns por isso. Obrigado por inspirar outras pessoas. Te expor aqui, né? Falar sobre dinheiro. Tem muita gente que... Isso é tabu, querendo ou não, né? E com certeza tu vai conseguir esperar muita gente, muitas mulheres, muitas novas investidoras sempre em alta que vão surgir por aí nos próximos anos. Obrigado. Legal. Beleza. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo é bom.